Olha, logo se vê que você é do interior. Por que a senhora tá me achando caipira? Não interprete mal, nem interpreta errado. É que, sabe, a gentileza, a solidariedade que você demonstrou com uma estranha, são coisas raras, né, numa cidade grande. Me identifiquei com você. Eu também sou da Roça. Jura? Nossa senhora, uma madame tão fina, achei até que era da Europa. Não, não, muito obrigada. Olha, é um chazinho assim de camomila, sabe? Só receita assim com açúcar, com adoçante. Não, muro, muro, obrigado. Pode deixar a colherzinha aí. Pode deixar aqui, obrigada, tá? Agora daqui pra mim. Ai, ai, eu nem queria perder contato com você. Eu posso deixar meu cartão? Claro. Meu Deus, eu acho que pra Maria, eu deixei em casa. Você se importa de anotar? Imagina, é claro, vai ser um prazer essa sua amiga. Deixa eu anotar aqui. Pode falar. É, Marion Novaes. Novaes? A senhora é parente do... Não, o sobrenome não é tão incomum. E o Rio também não é tão grande quanto a opiação. Talvez você conheça os meus filhos, eu tenho dois. O Ivan e o Olavo. Oi, tá aqui Marion, meu amor? Oi, linda. Como vai? Você tá cheirosa como sempre, né? Obrigada. Essa aqui é a mãe do Olavo. Dele, Ivan. Pô, Zuda desse jeito podia ser uma boa professora pra mim, né? Tu tá louca? Ih, já vi dando ataque de pelanca, desce a ladeira. Eu, hein? Boca mais suja não tem, não. Não tem categoria pra ensinar, não. Poxa, você anotou? Ai, desculpa, eu me distraí. Não, deixa que eu anoto. Pode deixar aí, pode. Sei lá, eu tive a sensação que você lembrou alguma coisa quando eu falei dos meus filhos. É, eu me lembrei da onde eu conheci a senhora. Uhum, da onde? Na televisão. A senhora deu uma entrevista pra um programa, não foi? Ah, pode ser. Peraí. Mas é curioso que quando eu falei do meu primogênito, o Olavo, parece que uma luz se acendeu nesse palminho de rosto aí. É, ele é famoso, né? É, mais ou menos. Ah, mas eu... Desculpa, mas eu me lembrei. Aonde eu te conheci foi no casamento do Fred Navarro. Ah, capaz. Eu tava lá, sim. É, por isso que eu só sei você ao Olavo. Ele não tirava o olho, não é? Ah... Pode ser sincera. Mas tu tem algum flerte com o meu filho? Eu não faço isso não, dona. Agora eu entendi. Vocês dois são próximos. Não é isso? E ele não quer assumir publicamente porque você é de origem humilde. Meu Deus, mas como isso me entristece? Ai, ai. Na onde criei meu filho pra ser assim um... Pra ser um homem do mundo, livre de preconceito, sabe? Pra não ser escravo de convenções sociais. Agora ele tá lá. Ele tá namorando Alice porque o pai tem ações da empresa e tem você escondido. Meu Deus, olha, não foram esses valores que eu passei pra ele. A senhora tá querendo dizer o quê? Eu tô dizendo que você merece ter um homem bem melhor do que o Olavo. Uma pessoa que te coloca no pedestal. Eu não sei se meu filho, ele te falou que nós dois temos as nossas diferenças. Eu não sei o quê que meu filho te falou ao meu respeito, mas a verdade é que eu sempre o recriminei. Porque ele é muito... Meu Deus, o Olavo é muito ambicioso. Ele só vê o lado prático da vida e tá cada vez mais distante dos próprios sentimentos. E isso realmente me deixa muito preocupada. Bom, Bebel, me desculpa, não é por ser meu filho. Eu realmente não tenho absolutamente nada com isso. Uhum. Querida, eu não quero perder a sua amizade. Hã? Eu costumo receber em casa pros jantares, assim, uns amigos, pouca gente, hein? Você, bonita desse jeito, ia ser um sucesso. Eu? É? Nossa, na sua casa, com seus amigos. Porque é surpresa, você é encantadora. Não sei, eu... Não, é que eu não sei se o Olavo vai achar... Não, não, não. Isso aqui é entre nós duas, tá? O Olavo nem precisa saber. Ele é um machão, né? Ele vai querer cortar suas asinhas, deixar você presa pra estar sempre à disposição. Olha, vou ser honesta, eu tô fazendo isso porque eu realmente, eu... Bebel, eu me simpatizei com você. Sabe? E também como mãe, eu não ia... Sei lá, eu realmente ia me sentir culpada em saber que meu filho está agindo dessa forma. Tá? Então me dá seu telefone. Claro! Assim que eu reuni, assim, um grupo simpático, agradável... Eu te ligo. Tá aqui. Tá aqui. Ótimo. Obrigada. Não tenho que ir, tô no meu lado. Ai, deixa eu levar você na porta pra voltar. Agora que nós somos amigas, né? É claro! Meu sonho! Você é um sonho! Um prazer. Muito obrigado! Muito obrigado!